Brinquedos, presentes, utilidades, eletrodomésticos, árvores e artigos de Natal, Nipolândia Silva Bueno. Aqui você vai comprar muito, muito mesmo por causa da variedade, vai gastar muito pouco porque o preço é muito especial. Olha só, que belo presente esse, até pra você, hein? Esse é um aparelho de jantar, chá e café, porcelana, chimich, só R$ 99,00. Olha só, do lado tem uma panela de pressão polida, 4,5 litros. Essa é promoção pra arrebentar, hein? R$ 19,90. Agora, aqui como eu falei no começo, você vai encontrar também uma grande variedade em brinquedos. E tem sempre uma criança pra presentear, né? Dá uma olhada na cozinha Riva Chef com talheres e panelas, só R$ 49,80. Agora, anda um pouquinho. Aqui, você gastou acima de R$ 30,00? Pode fazer em duas vezes. Acima de R$ 80,00, em três vezes sem juros, os cartões Visa, Diners e Mastercard, ou também no cheque predatado. Mais uma promoção pra você, o conjunto de panelas requinte, oito peças, com antiaderente, vaporizador e panela de pressão, R$ 139,00. Corras, Rua Silva Bueno, número 2452, no Ipiranga. Tem estacionamento nos fundos da loja. E o telefone pra você é o 69150990, Nipolândia Silva Bueno, só correr.